Olá, Fanáticos PBR! Nessa terça-feira, dia 19, estreia a temporada 2021 do Fanáticos PBR. Vai ter quadros novos, notícias, curiosidades, muitas histórias e, claro, tem também a disputa dos tourinhos fanáticos e sorteio de brindes. Anote aí o novo dia! É terça-feira, às 20h, no YouTube oficial da PBR Brasil.